O Enigma de Outro Mundo de John Carpenter é um dos poucos filmes perfeitos da ficção científica. Dos seus personagens e sua história, até a sua ambientação e principalmente seus efeitos especiais. Esse é um filme que envelheceu muito bem, que transcendeu a sua década. E hoje é um dos maiores clássicos do seu gênero. Uma das melhores obras da ficção científica. Mas é possível alcançar de novo essa genialidade? Existe esperança para um filme que tenta acompanhar o Enigma de Outro Mundo? Bom, um filme tentou, com resultados interessantes para dizer o mínimo. O Enigma de Outro Mundo de 2011 tem uma das mais fascinantes histórias de bastidores dos últimos anos. Mas não necessariamente por bons motivos. E ele teve um grande esforço na hora de tentar não refazer o filme de 82. Mas sim servir como uma companhia para a obra original. No entanto, longe de ser unânime entre os fãs. Para cada acerto, há também um erro. E infelizmente, um desses erros custou ao filme a possibilidade de ser uma prequel à altura da versão oitentista. O que é também uma das histórias mais tristes para os fãs de efeitos práticos. Boas vindas ao Central Pandora. Eu sou o Matheus. E hoje vamos explorar as... Coisas. Que aconteceram lá na Antártica. As boas e também as ruins. Para entender o que funciona ou não em um Enigma de Outro Mundo. De 2011. Com direção de Mathis Van Rheningen Jr. E roteiro de Eric Hay-Esserer. O Enigma de Outro Mundo de 2011. Que brevemente aqui no Brasil também ficou conhecido como A Coisa. Tinha uma missão impossível. Refazer um dos melhores filmes já feitos. Rheningen é um grande fã da versão de Carpenter. E isso fica bem óbvio em todo o seu filme. Que com certeza traz um grande respeito à versão de 82. Inicialmente o filme seria um remake e não uma prequel. Recontando os mesmos eventos do Posto Avançado 31. Mas os dois produtores argumentaram com o estúdio que refazer o filme de Carpenter seria como pintar um bigode na Mona Lisa. E a companhia, sabiamente, aceitou esse ponto de vista. Com isso, Hennigan, que é holandês, aproveitou um fascínio seu para trabalhar no argumento do que seria o filme. Ele sempre quis saber o que aconteceu com os pesquisadores do Posto Avançado sueco. Então a resposta para a base do filme começou a ser clara. Uma história que conte o que aconteceu antes de Macreed e os outros pesquisadores se encontrarem com o cachorro no começo do filme. Podemos analisar esse filme pelo que ele errou e pelo que ele acertou. E por aqui, como gostamos de positividade, vamos começar pelo que ele acertou. Acertos esses que vem fazendo ele ser cada vez mais querido entre os fãs. Por causa da premissa apresentada pelo roteirista e pelo diretor, a versão de 2011 pôde trabalhar com um conceito muito interessante. Saber exatamente onde a história acabaria, nos mínimos detalhes. A produção trabalhou de trás pra frente com o roteiro, com o diretor e o roteirista analisando todos os detalhes disponíveis sobre a base norueguesa no filme de Carpenter. Considerando absolutamente tudo para que as duas versões se encaixassem. E honestamente, nesse quesito, essa é uma das melhores prequels já feitas. Quando falamos em conexão direta com o começo do próximo filme. Aposto que todo mundo que assistiu esse filme pela primeira vez se surpreendeu com como ele acaba exatamente no começo do anterior. Isso dá a ele uma sensação de completude incrível. A ideia da produção não era substituir a experiência da versão de 82, mas sim ser uma companhia para ele. E nisso, eles acertaram em cheio. É até uma ótima forma de fazer uma sessão dupla. Começando um exatamente após o final do outro. Ver de forma explícita o que estava apenas implícito lá em 82 é uma experiência muito interessante. E que teve muito esforço por trás de toda essa construção. Acredito que para os fãs da história, essa prequel é realmente muito boa. O ideal para quem sempre quis uma expansão narrativa a partir do que Carpenter construiu. E o que não foi diretamente influenciado pelo que vimos no primeiro filme é a adaptação ou de momentos de O Monstro do Ártico de Howard Hawks. Ou então momentos do conto Who Goes There? Que foi o que deu origem a isso tudo. Algumas ideias completamente novas também funcionam bem. Como a presença da Mary Elizabeth Winstead como protagonista. Uma substituta à altura de Macri, mesmo que Horas pareça um pouco similar demais. O sentimento de paranoia é um pouco mais fraco nessa versão. Mas não deixa de ser presente, principalmente com um número maior de pessoas. O que aumenta os suspeitos e também a contagem de corpos no final de tudo. Ele também acerta em dar uma certa atenção aos personagens humanos antes que a tensão comece. Diferente do filme de 82, que já começa com um incidente que deixa todo mundo em seus limites. Isso nos dá mais tempo para conhecermos mais os personagens e nos importarmos com cada um deles. Sentindo ainda mais as suas mortes ou assimilações. É por causa desse período de leveza que ele trabalha, que temos alguns dos momentos mais simpáticos da franquia. E como sabemos exatamente o que vai acontecer no futuro, todo o filme também é um exercício de tensão. Pois sabemos que coisas terríveis estão à espreita. Existe algo nesse filme que foi muito criticado durante seu lançamento e até hoje é apontado como um erro. Mas eu na verdade acho que é um dos pontos positivos. Que é o comportamento da coisa no campo avançado norueguês. Um dos grandes diferenciais da coisa em um enigma de outro mundo em relação a outras criaturas do espaço é a sua sutileza. Apesar de ser uma criatura formidável na arte de destroçar suas vítimas, ela age sorrateiramente, escondida entre os humanos, assimilando eles aos poucos para tentar sobreviver. É uma criatura que usa a inteligência e não a força. Então quando a coisa faz isso na prequel. É fácil entender porque muitos criticam essa falta de sutileza do monstro. Mas para a defesa do roteirista e do diretor, eu acho que ter feito isso foi melhor do que só ter tentado replicar o comportamento dela lá de 82. A coisa é um alienígena inteligente, que aprende com o que é assimilado. Com as memórias das suas vítimas e principalmente com os seus erros. Mas se não vemos ela errando, como sabemos o quanto ela realmente é adaptável? A versão de 2011 dá uma solução interessante para isso. Fazendo o alienígena ser consideravelmente mais burro do que ele é lá no filme de 82. Mas tudo isso sem transformar ele em mais um monstro básico de filme de terror. A ideia foi inverter o monstro. Todo erro que a coisa não comete em 82, eles fizeram ela cometer em 2011. Ser extremamente agressiva, tentar assimilar humanos em momentos não seguros. Se expor com facilidade e até mesmo na hora de pensar independentemente, ser muito menos cautelosa do que ela tenta ser no posto avançado 31. Os criadores dessa versão estão deliberadamente nos mostrando como a criatura estava evoluindo. É a primeira vez que ela lida com humanos e por isso ela está aprendendo o que deve ser feito contra essa nova criatura. E se analisarmos bem, durante todo o filme, ela aprende. O monstro sai de tentar atacar usando a força e o seu tamanho, para se esconder entre os humanos, mas ainda tentar assimilações mais diretas. E quando chegamos ao terceiro ato, ela tenta se manter escondida o máximo possível. É só aqui, no final, que ela se torna a coisa que vai para o posto avançado 31. A evolução da criatura também casa muito bem com a ideia de uma prequel, e ajuda bastante nessa sensação de continuidade que a versão de 2011 conseguiu. Não vemos apenas o passado dos humanos, mas também o passado do alienígena e como ele chegou naquilo que conhecemos. Uma estrutura sólida, mas infelizmente com paredes de papelão. É, para todo o crédito que eu dou para esse filme, existem alguns problemas que me impedem de achá-lo verdadeiramente à altura do seu antecessor. Ou até mesmo um filme inegavelmente excelente. Mas o principal, o maior erro e a maior decepção para todos os fãs, são seus efeitos. Quando pensamos em O Enigma de Outro Mundo, o que nos vem à cabeça? Os efeitos práticos da lenda Rob Butchin são incríveis e quase insuperáveis, com talvez apenas a bolha assassina conseguindo resultados superiores. Os efeitos de Rob Butchin são um dos pilares do sucesso da versão de Carpenter. E o que tivemos em 2011? Criaturas digitais, plásticas, datadas e que não só decepcionaram os fãs, como foram uma das maiores oportunidades perdidas no cinema. Porque o filme não usaria efeitos digitais. Na verdade, ele usaria efeitos práticos feitos por alguns dos maiores nomes dessa arte. Inicialmente, os efeitos de O Enigma de Outro Mundo foram feitos pela Amalgamated Dynamics, um dos estudos de efeitos práticos mais prestigiados atualmente. Enquanto o roteiro exigia cenas muito mais complexas do que lá em 82, eu tenho 100% de certeza que eles teriam conseguido fazer. Os testes que eles vazaram depois do lançamento do filme provam exatamente isso. Então, o que aconteceu? Tudo começa com o fato de quem realmente manda em um filme. Os produtores. Hannigan é inegavelmente um grande fã da obra de Carpenter. E ele queria trazer as mesmas qualidades do filme de 82 para a sua versão. Mas um diretor, principalmente um iniciante, não manda nada em Hollywood. E a palavra final é sempre de quem tem o dinheiro. De acordo com Amalgamated, os produtores queriam algo mais dinâmico. Dinâmico como um videogame. Já uma lenda que circula entre quem trabalhou no projeto, diz que os produtores acharam que os efeitos práticos faziam o filme parecer muito com um, se prepare, um filme de terror dos anos 80. E que os efeitos precisavam parecer modernos. Isso causou diferentes problemas para o filme, principalmente no seu ato final. Dentro da nave que foi encontrada no gelo, no roteiro original, veríamos o piloto dessa nave. Teríamos uma expansão do terror cósmico dessa franquia. Os humanos não estavam descobrindo apenas uma espécie fora da terra. Mas sim que existem outras, muito mais avançadas do que nós. Mais avançadas até do que a própria coisa. Mas apesar de ter sido criado, o efeito foi removido na pós-produção. O piloto nunca aparece. E o que temos no lugar? Uma parede de tetris. É por isso que a personagem está tão confusa aqui. Porque nem o filme sabe o que está fazendo nesse ponto. A frustração da Amalgamated foi grande. Principalmente porque quando o filme foi lançado, muitos começaram a especular que os efeitos digitais foram usados para cobrir efeitos práticos ruins. Que Amalgamated tinha feito um trabalho ruim. E tiveram que correr com efeitos digitais para cobrir os erros. Mas não é esse o caso. Os efeitos eram ótimos. Foi por causa desses rumores que eles liberaram muitos desses testes online. E eventualmente fizeram uma campanha de financiamento coletivo para o filme Carbbinger Dawn. Que é terrível em absolutamente tudo. Menos nos seus efeitos práticos. A história do que aconteceu com Amalgamated é terrível para qualquer fã de efeitos práticos. Foi muito esforço, muita criatividade e até mesmo genialidade colocados em efeitos fantásticos. Mas que em um piscar de olhos foram todos substituídos por CGI. Mas enquanto os efeitos digitais são os maiores erros dessa prequel, infelizmente outras decisões tomadas pelos produtores prejudicaram bastante o resultado final. Lembra quando eu disse que a coisa no original ser sutil e no novo não, não é exatamente um problema? Isso continua sendo verdade. Mas o filme ser muito menos sutil do que a versão anterior é. Parte do sucesso de O Enigma de Outro Mundo vem da sua atmosfera, assombrosa pela quietude, e claustrofóbica e paranoica por causa da sua sutileza. Ele tem o mesmo estilo de filmes dos anos 70. A versão de Hennigan muitas vezes abandona toda essa construção de atmosfera para algo mais explosivo e barulhento. Basta ver como ele começa. Nada contra essa mudança, tem mais a ver com o zeitgeist do cinema dos anos 2000. Mas justamente isso faz ele se destacar menos entre os filmes da época e ser muito menos memorável do que o seu antecessor. Além dessas cenas distoarem do próprio tom que o filme está tentando construir. Acredito que é algo que também foi causado por interferência dos produtores. Mas com o passar da história, ele vai encontrando seu próprio rumo. Outro erro do roteiro, também possivelmente motivado por decisões dos produtores, foi a escolha do núcleo central da história. A premissa de saber o que aconteceu com os pesquisadores suecos... É interessante e honestamente esses são os melhores personagens do filme. Com destaque para o Lars. Então por que dar um jeito de forçar personagens norte-americanos como o foco do longa? Isso sempre me incomodou e eu acho que tira muito do charme que poderia estar aqui, muito da sinceridade e até mesmo atrapalha a conexão entre os dois filmes. Outra parte que faz falta é a visão criativa e imaginativa de alguém como Carpenter. Lá em 1982, o diretor viu a imensidão branca da Antártica como uma tela branca. Note como ele brinca com a iluminação, principalmente tons de azul e vermelho, para criar cenas interessantes e cheias de cor, mesmo em um ambiente que é opressivamente branco. Já a prequel vê a imensidão branca como uma imensidão branca, sem muita criatividade. Seus erros superam seus acertos? Eu acho que isso depende muito do fã. Eu particularmente acho que sim. Mas eu até entendo e vejo o porquê dos fãs terem tanto carinho com esse filme, que vem ganhando cada vez mais apreço com o tempo. No entanto, seus erros ainda são muito evidentes e nos dizem algo claro. O Enigma de Outro Mundo é uma obra-prima porque tudo estava alinhado para que ele funcionasse. A visão criativa de Carpenter, a genialidade e o empenho de Rob Butin, o incrível roteiro de Bill Lancaster e a liberdade criativa que todos tiveram para fazer o melhor. A versão de 2011 teve que enfrentar a pressão de uma produção que visa o lucro e que não tinha a mesma paixão pelo projeto que o roteirista e o diretor. É um esforço que eu admiro muito e no fim das contas é uma obra que eu aprendo a gostar cada vez mais sempre que a assisto. Mas infelizmente toda a sua história nos mostra que não teremos novamente um Enigma de Outro Mundo. O Enigma de Outro Mundo, ou A Coisa, de 2011, é um grande exemplo dos erros de Hollywood, principalmente quando se visa muito o lucro e não a arte. Infelizmente várias decisões erradas mataram as possibilidades desse filme se tornar um verdadeiro clássico moderno. Mas podemos, e devemos, dar crédito ao que é merecido. E ele é um filme esforçado. É um filme claramente feito por fãs. Com isso, se você quiser continuar conhecendo as outras coisas da ficção científica, não deixe de seguir o Central Pandora. Estaremos sempre por aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho